Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar reivindicando o meu segundo robô que é o Bonno Windu, as habilidades dele a gente consegue estar agarrando inimigo e remessando para longe né, a gente também consegue estar ativando o escudo, protege ele, a outra que tem a habilidade que a gente consegue estar invocando uma espada poderosa e isso eu vou falando aí durante o, de repente eu falo das habilidades todas aqui nesse vídeo né, e antes de mais nada aí quero agradecer a galera que apoiou o canal, vou ficar agradecendo aí até o raio da vida se eu puder e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva, deixa um like, compartilha o vídeo, comente aí, assista os vídeos até o final, ativa o sininho de notificação também para não estar perdendo nenhuma atualização do nosso canal vamos vir na nossa forja, aqui ele já está pronto, ele fica pronto em, primeiro as três partes dele que são as separadas, o DG, o Neuro e o sistema, cada um demora 12 horas, demora para ficar pronto mais três dias ele já está pronto, vou vir aqui reivindicar primeiro a gente tem que tirar o Necro Neck que estava lá, se você já tiver feito o outro a gente tem que tirar o outro e colocar esse, que agora aqui ó, aparece assim ó, invocador de Necro Neck aí tem aqui ó, vezes dois, aí a gente clica nele, aí já vai aparecer aqui, invocador de Necro Neck armamento padrão, e vamos vir aqui embaixo ó, já está equipado aqui o primeiro robô que eu peguei que é o Void Drig, é só a gente vir aqui e clicar em equipamento e vamos vir aqui ó, o Bono Windu já está aqui, ele vem para o nosso armamento e a gente tem que colocar lá no consumível, igual eu falei, e clica nele e vamos equipá-lo aqui ele não, eu acho que ele não vem, ele não vem com mais nada as armas, a arma que está aqui é a arma que eu peguei com o outro ele é maneiro ó, ele tem um escudo ó, esse escudo aí na frente e o que eu gostei dele foi da espada, aqui ele tem uma espada pedaço, quarta habilidade eu vou ainda aprender mais sobre ele, vou fazendo as missões e testando aqui estão as habilidades dele ó, essa aqui a gente espeta o, espeta e segura o alvo e aí a gente consegue drenar a vida né, e depois a gente consegue também estar arremessando aqui a donzela que é isso aqui, esse escudo, ele levanta o escudo do robô para bloquear é maneiro, eu vou fazer na prática né, eu vou botar para upar primeiro né, e antes disso eu vou estar colocando uma skin nele, essa skin dele é maneira mas, para ele, eu vou ter uma skin nova aí eu vou colocar nele, não sei se eu fico com ele, deixa eu vir aqui na aparência, eu venho aqui ó, skin, aí eu tenho, eu tenho duas skins, eu vou usar nesse aqui que eu vou eu vou testar, eu vou usar essa aqui, que é a skin Carnolite, vamos ver como ela fica ó, ficou maneiro, vou clicar em equipar, e vou vir agora no capacete, ó o capacete desse aqui a gente pode estar colocando do outro, aí esse não, não fica legal com essa, nem isso aqui, é talvez isso aqui, mas o que, o da skin, o capacete da skin é esse aqui ó, é ficou bem melhor, eu vou deixar ele aqui, eu vou ver aí, eu vou sortear duas skins dessa aí para a galera aí, para quem já sabe aí do esquema do do sorteio, e para quem não sabe, eu geralmente, eu pego aí a galera que mais interage aí, compartilhando, comentando bastante aí, deixando bastante comentário e compartilhando o vídeo, né, eu pego essa galera aí, para estar sorteando, e a meta desse vídeo aqui é chegar a 80 comentários, e sem like, dependendo aí do do total de tempo aí, a gente, vou vendo aí com a galera que mais interagir, a gente vai, eu vou estar sorteando, vão ser só duas, dependendo aí se bombar aí, eu boto mais duas aí para rolar, eu vou deixar da cor que eu gosto de usar, e volto aí, beleza, eu deixei assim, dessa cor, depois eu mudo, não é a cor que eu gosto de usar, mas, vamos ver agora, aprimorar, aqui ó, aqui ó, ele tem vários lotes, igual o outro, né, o Void Drig, duração, alcance, eficiência, tem armadura, armadura dele já vem com 500, a vida já vem com 1800, eu vou, já que é nisso, eu vou colocar, para ele sobreviver, vou botar logo o escudo, vou colocar armadura, e vou colocar armadura, e vou colocar vida, só para ele sobreviver, aí não, a capacidade aqui, não deu, mas aí eu vou colocar um, aqui ó, vou botar um reator, aí já foi para 17, dá para colocar o batalete ali, pelo menos, sobrou 6, eu vou botar alguma coisa aqui, eu vou botar, deixa, deixa eu ver se isso aqui dá, cadê eu vou colocar o rage, e aqui ó, eu vou na missão, eu vou vir aqui na infortuna, para opar ele, vou clicar em navegação, eu vou vir em fortuna, eu vou, eu vou vir aqui, eu vou clicar em VL rápido, eu vou vir na, aqui na Little Duke, e vamos vir aqui na, nessa mesa, que essa mesa tem uma, as missões, para quem ainda não tem essa, para estar acessando aqui a sala da patinha, que é ali, aquela liquidaria, a gente, a gente tem que ter feito, o sindicato, subido o nível do sindicato aqui da, do Void Solar, eu tenho um vídeo aí no canal, vou deixar também, nos cards, e vamos clicar aqui ó, vamos entrar, eu vim em beneficiário, e clicar aqui ó, essa aqui foi um meio que eu achei mais rápido de, de opar, mas isso aqui é bom, você, a galera está indo com, um esquadrão aliado, ou, ou tentar achar um, um esquadrão aí, aleatório, que, que faça, que, de início, com esse robô, não dá para, para segurar muito tempo lá, mas, vai o pano rápido, vou ver se entra algum, alguém, beleza, entrou de volta aqui, eu tive que fazer outro, de novo, porque deu erro, no vídeo que eu fiz, eu acabei perdendo, mas, eu já subi, mas, eu já estou em maestria 9 aqui, do robô, e, vou continuar daqui ó, aqui a gente vem, segue o objetivo, aqui é essa aranha, eu vou colocar, o Necronek, ele já está na maestria 9, aqui ainda, acerta as pernas dela, que já está vulnerável, depois eu vou fazer um vídeo, derrotando ela, preparada aqui, mas, a intenção é, colocar, para opar o robô, aqui a habilidade, eu já estou usando, a segunda habilidade, aqui, acho que ela me dá, já, um escudo, mas, eu ainda não tenho direito, olha lá, ficou travada, mas, como está baixa, mas, está baixa ali o nível, eu acabei destruindo o Necronek, eu vou aproveitar e, upar aqui essa arma, que eu estou upando também, depois eu vou fazer uma build para ela, e mostrar também, aonde pega, é uma arte, arte arma também, vamos ver se ela está com dano de, está ficando um pouco de dano, esperar o robô aqui, para a gente estar, reiniciando o robô de novo, olha, 8 segundos que falta, enquanto isso eu estou, derrotando os inimigos para subir, mais 3 aqui da arma, depois eu passo um vídeo ai, derrotando essa, essa aranha, deixa eu ver, acho que já, olha, já está liberado aqui o robô, aquele está no nível 9 ainda, deixa eu ver, acho que já não está acertando, ela tem vários, vários danos de status, que ela exige, nas armas ai, agora ela está pedindo de fogo, depois eu falo mais sobre isso aqui, vou tentar botar o, acho que a, quando tem inimigo para derrotar e não, não sobe mais, aqui a primeira habilidade, mas eu queria mostrar a primeira habilidade, a segunda, acho que funciona junto com a terceira habilidade, mas a ideia aqui é mais, é subir o nível da arma, e do robô, mas, e no próximo vídeo vou fazer, mostrando as habilidades aqui, ele está sem, ó, aqui usando a, a quarta habilidade e, e a, 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 usando a, a terceira habilidade e a segunda, ele segura o, o escudo na mão, ó, e meio que, uma defesa, eu peguei ali os itens, vamos ter que sair, porque senão ele vai explodir, deixa eu sair daqui, acho que não ocorre muito, porque eu já entrei no final, deixa eu ver aqui, vamos lá para, Fortuna, é, beleza, voltamos, aqui o, a ideia é aquela ali, a gente, eu vou ir fazendo, até subir um pouco mais, vou botar uma forma, para estar melhorando, e quando eu tiver com, um pouco mais de força, eu vou mostrar lá, esse aqui foi o, deixa eu ver, foi uma, deixa eu ver quanto aqui, a gente ficou pouco tempo, que, a gente não subiu muito a maestria, porque já estava, meio que no final e, mas a ideia é aquela ali, a gente tem que, se vocês forem fazer, igual estou fazendo aqui, vocês vão entrar num esquadrão aleatório, vai ter sempre, alguém mais forte, tenta derrotar os, os inimigos em volta, que, que ajuda a subir o nível mais rápido, eu vou tentar fazer, eu vou fazer aleatório aí, com, com os esquadrões, eu tenho que botar cinco forma, quando tiver na quinta forma, eu volto mostrando, como ficou a build, e se deu alguma, algum resultado, beleza, eu ta, eu, completei a, a missão com todas, eu, consegui, upar até o, o nível cinco, aqui agora, eu to, testando, ó, a primeira habilidade aqui, a gente consegue, a gente agarra, ó, fura o inimigo, ó, e drena, acho que a energia, a vida dele, a gente pode estar jogando longe, ó, a segunda habilidade, a gente comba com a, quarta, e a, a donzela, é o escudo, e, ó, ele ta rápido, a build, que eu fechei, a terceira habilidade, eu acho que eu não, ela aqui, a gente tem que, mirar, ó, aqui, e, clicar, e, a gente, vai ter que estar, alguém na, na reta, ó, tá na reta da habilidade, ó, aqui eu gostei, aqui a gente usa, com a segunda habilidade, ele levanta o escudo, né, e a gente usa, a quarta habilidade pra estar, o escudo ele defende de frente, o escudo ele defende dos danos, ó, e a quarta habilidade, a gente, derrota o inimigo, ó, eu vim na, na, nas missões da, eu digo, que eu achei que foi, ficou mais, mais rápido o farm, aqui, ó, e, fiquei lá no, na beneficiário, deu uma build aqui, ó, e aqui, ó, só, mas ficou muito rápido, ó, e forte, ó, destruindo os inimigos, uma vez, ó, aqui a gente levanta, sempre, quando for usar a quarta habilidade, levanta o escudo, né, pra estar defendendo, ó, o escudo travou ali, carregou, ficou de bola, foi da, da hora esse, esse robô, gostei, pensei que não ia gostar, mas, achei maneiro aqui a habilidade dele, as habilidades, né, e a build que eu usei, foi essa, consegui fazer o, colocar cinco formas, eu vou colocar mais uma forma, ou duas, pra estar, melhorando, e, mudando até a build, que eu vou testar, vou botar, aqui eu botei alcance, mas vou fazer uma com duração e alcance, essa aqui eu foquei mais em, ficar mais tanque, né, botei, o escudo, botei aqui o Vitality, coloquei a rage, 15% de dano na vida, convertida em energia, essa aqui vai ajudar pra estar sempre com energia, né, e eu botei, reparei que é, restaura 10% de vidas, durante três segundos, quando a vida cai abaixo de 20%, então, vai ter sempre um, um range aí, pra estar restaurando aí a vida, o escudo vai cair, mas, vai sempre, a vida vai sempre continuar restaurando, o Vitality, já falei, da vida, o Steel Five, pra estar, da armadura, que deu 900, com vida aqui eu fiquei com 5700, com essa build, escudo 1260, energia 450, aqui é duração, botei força, e os mods ainda estão, então, não tem muito mod aqui, pra estar ajudando mais, o que tem aqui, acho que já deu, pelo menos, eu fiz várias missões difícil, e ele não foi destruído, então, vai estar valendo essa build aqui, por enquanto, pra, resistir mais a, ao dano e, continuar, sem, ser destruído, coloquei aqui o Flow, né, o Mechanic Flow, que é pra energia, ele dá 150 de energia máxima, o Streamline, que dá eficiência, esse aqui, eu não consegui colocar, o Pada no máximo, por causa, que eu vou ter que botar mais uma forma, vou ver direitinho, qual, polaridade que eu vou colocar, pra estar, colocando uma, a forma certa, pra não, não errar, né, pra não ter que, botar de novo outra, e o Pressure Point, aqui, com dano corpo a corpo, e o, o Fury, que, com esses dois aqui, ele dá o dano, e mais velocidade corpo a corpo, eu queria ter colocado, pra mim não vai fazer muita falta aqui, ó, esse Hidraulic, porque, eu prefiro ele tanque aqui, pra ele tá, saltando mais, longe, né, então, e aqui a espada dele, que a gente usa, invocando na quarta habilidade, a Dama de Ferro, eu deixei isso aqui, eu testei, acabei gostando desse, dessa build aqui, coloquei, dano crítico e chance de crítica, esses dois, eletricidade e tóxico, pra dar corrosivo, e dano corpo a corpo, que essa aqui, é de velocidade aqui, no ataque, e é isso, essa aqui eu testei, eu gostei, vou fazer outros testes aqui, é isso aí, e, espera aí que o vídeo tem ajudado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, compartilha o vídeo aí, comente, assista até o final, próximo vídeo aí, eu vou tá, vou tá fazendo outras build aí, até a próxima.